Você sabia que em qualquer anúncio de um empreendimento imobiliário em planta deve-se constar em qual cartório a incorporação está registrada e também o número do registro? Veja, a incorporação imobiliária se caracteriza pela venda de imóveis em planta, isto é, antes ou durante a construção. Por isso muitos a chamam até de venda de papel. Então, venda em planta é diferente de venda de um apartamento pronto. Daí a necessidade de o incorporador, antes de iniciar as vendas, registrar no cartório de registro de imóveis o memorial de incorporação, que é o elenco de todos os documentos que detalham minuciosamente o empreendimento. A partir do registro desse memorial de incorporação no cartório, o incorporador não poderá alterar uma linha, o que traz toda a garantia ao comprador de papel, de que o que ele está comprando lhe será fidedignamente entregue. Então, o comprador cuidadoso, antes de comprar, deve solicitar uma cópia desse memorial, porque o que está ali descrito é o que lhe será fidedignamente entregue. Essa é a razão pela qual o legislador exigiu que o incorporador conste em todos os anúncios em qual cartório está registrada a incorporação e o número do registro, exatamente para que o comprador não só saiba que o empreendimento está registrado, mas também possa, caso queira, obter cópia desse memorial. E a lei exigiu essa citação do cartório não só nos anúncios, mas também em todos os demais documentos da incorporação, principalmente no mais importante documento, que é o contrato de venda, porque todo contrato faz lei entre as partes. Resumindo, não se esqueça de citar em todos os documentos da sua incorporação, inclusive nos anúncios ao mercado, o cartório em que a incorporação está registrada e o número do registro. Assim, cumpre a lei e dá uma demonstração de seriedade e transparência ao comprador, fatores que fomentam enormemente as vendas. É isso. Se você tem alguma dúvida da incorporação imobiliária, deixe aqui nos comentários, tá bem? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.